Quero ouvir aqui o Antônio Laranjeira. Ô, seu Antônio, como é que vai? Que prazer falar com o senhor. Boa tarde. Boa tarde. Como vai, Milton Neves? Uai, melhor agora que o senhor tá no ar. Tô sabendo que o senhor tem uma... O prazer é meu, viu? E do meu filho. Por quê? O que que houve, seu Antônio? É... É bom, mas a história é um pouco longa, né, Milton? Então explique. Há 34 anos atrás, o... Desculpa, porque eu tô um pouco emocionado. Meu filho nasceu com um problema intestinal e só podia tomar leite materno. E leite materno, cê sabe, Milton, não se compra em supermercado. Não tem lata. Tem que depender da bondade das pessoas. E... E eu, desesperado, meu filho só podia tomar leite materno. Chorando de fome. E... E aí eu tive a ideia, liguei o rádio, tava passando um jogo São Paulo e Cerroviária de Araraquara, na terceira semana de setembro de 1985. E eu resolvi ligar na rádio e pedir a sua ajuda. E você compreendeu e interrompeu a transmissão do jogo e pediu e pediu na rádio que ajudasse que o Bruno, meu filho, Bruno, precisava de leite materno que era vital pra ele. E depois disso, Milton, graças a Deus, nunca mais nós tivemos problema com o leite. Porque ligou gente do Brasil inteiro. A penetração do rádio é uma coisa espetacular. Entrou gente de Ribeirão Preto, de Presidente Prudente, de Campinas, do Estado de São Paulo inteiro e do Brasil, Rio de Janeiro. Me ligavam e falavam, olha, é daí que estão precisando de leite materno? Eu tenho uma parente aí em São Paulo, o senhor pode anotar o endereço e pode ir lá buscar porque ela vai doar o leite. Então, eu só tenho que agradecer você, Milton. Agradecer muito. É uma gratidão eterna. E eu, graças a Deus, graças a Deus, com 63 anos agora, posso estar falando isso pra você. Faz muito tempo que eu gostaria de ter falado. Gostaria de te dar um abraço pessoalmente pra te agradecer. E você pode ter certeza que você e toda a sua família tá em minhas orações e da minha esposa todos os dias. Por isso que, por isso que você é o que é. É o sucesso que é. E os outros que morram de inveja. o senhor Antônio Laranjeira, o senhor tá falando de onde? Eu tô falando hoje, por acaso, eu tô aqui no teu Guarujá, Milton. Hum, faz tempo que não voou aí, viu? É, eu até há um bastante tempo atrás, eu tava almoçando no Rufinos e você tava com a sua família. Eu até ia lá pra falar com você, mas eu não quis te perturbar no momento de almoço familiar. Não, teria sido um prazer e o Guilherme Herédio Simat, ele pauta os assuntos aqui e eu fico sabendo aqui, desse assunto eu tô sabendo no ar ao mesmo tempo do ouvinte. Eu não entendi, ele falou, não, liga, 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 atende aí o Antônio Laranjeira e o filho Bruno Laranjeira. É que, graças a Deus, eu sempre trabalhei em grandes emissoras e chegam muitos pedidos. E a gente tenta atender, né? Alguns não dá, outros não e tal, mas se o senhor liga pra mim agora, primeiro que eu tô muito feliz e agradeço muito a ligação, fico muito feliz, afinal essa é a função do rádio, seja qual for ela, e no entanto se o senhor fala, ó Milton, aquele dia lá no Rufinos, nós fizemos um jogo de loteria lá e acabou dando 20 milhões e eu não te achei mais, eu tenho 10 pra te dar, entendeu? Aí eu ia ficar surpreso do mesmo jeito, entendeu? E eu confesso que eu não lembro, que a primeira vez que quando eu comecei no Rádio 1572, Fernando Vieira de Mello, o maior jornalista que eu conheci na minha vida, ele falava assim, ó Mineiro, negócio de gol é importante, mas um buraco na rua é muito mais importante, que um buraco na rua pode matar o motorista, a família, você tem que informar com muito mais destaque, o gol tem toda hora, mas um buraco que pode matar uma família é muito mais importante, ele exagerava e tal, mas pra dar, porque o negócio dele era prestação de serviço, entendeu? E ele me falou também, ó, quando você estiver aqui no plantão, eu entrei no guarda o Fausto Silva, chegou pedido de remédio, você corta tudo e fala do remédio, foi até a célebre vez em que eu pedi atenção, pessoa enferma precisa urgentemente do remédio tal, cápsula tal, não sei o que, quantos miligramas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, do laboratório Pifizer, pô, era Pfizer, pô, a anta aqui leu Pifizer, aí o Fernando vem e fala, você é muito burro, você é analfabeto, mas pelo menos aprendeu o que tem que realmente pedir remédio, entendeu? Eu ouço muito isso de Luiz Borgonov, da EMS lá de Hortolândia, e depois eu aprendi que Pifizer não existia, que era Pfizer, né? Que é um grande laboratório do mundo, então eu não lembrava, confesso, mas tô muito feliz, emocionado até com a sua lembrança, envolvendo aí o seu filho, o Bruno Laranjeira. A minha gratidão é eterna a você, meu. Então, a nossa equipe, a rádio, a minha família, viu? É, e como é que chama a tua esposa? A minha esposa Maria Tereza. Você dá um beijo nela também? Tô sim, ela tá te ouvindo. Então tá, então deixa eu falar primeiro com a dona Tereza, por gentileza. Tá, que bem. Bem. E. Vamos falar. Depois nós vamos falar com o Bruno, moleque aí. Tereza. Boa tarde. Como é que vai, Tereza? Mesmo o nome da avó do meu produtor aqui. Oi, boa tarde. Que montou essa matéria que é Tereza, a espanhola. Dona Tereza, então foi um drama danado? A senhora perdeu o leite quando nasceu o Bruno? É, porque eu soube que ele tinha problema de saúde antes de nascer. E aí... Porque a emoção é grande. E a senhora teve outros filhos? Tive, antes do Bruno a Mariana. Mariana, minha filha mais velha, depois eu tive o Bruno. E aí, no caso do Bruno, o médico falou pra senhora, né, precisa ser sangue, sangue, precisa ser leite humano, materno, né? É, porque ele tinha onze interrupções no intestino e ele não perderia leite em pó. Então, ele teve cento e cinquenta e oito mães de leite materna. Mas não era toda hora que o estoque tava bom e ele chorava de fome, direto. E a gente tinha medo que ele pegasse alguma doença, porque cada leite era de uma mãe diferente. poderia ter pego uma hepatite, aquela época já tava começando a AIDS no Brasil e a gente tinha muito medo porque cada mãe se alimenta de um jeito, uma fuma, outra não, e ele tinha muitas cólicas intestinais. Mas graças ao programa a gente conseguiu um estoque maravilhoso de leite pro Bruno. Agora, dona Tereza, como é que chegou esse estoque aí? O pessoal entregou na sua casa? O seu marido falou que outras cidades distantes mandaram pelo correio condicionado, como é que foi? Isso, as minhas cunhadas, minha irmã, meu pai, todo mundo se movia nisso. Eles buscavam, levavam uma mamadeira esterilizada nas casas e pegavam com leite, com a data da retirada do leite e a mãe que tirou. Então, a minha geladeira só tinha leite materno. E quantos meses durou isso? Seis meses. E depois de seis meses o mágico sangue da mãe resolveu o problema do garoto e o Bruno? Não, aí o meu cunhado infartou e meu marido começou a pegar o leite e teve que socorrer o irmão e esqueceu do leite do Bruno e eu liguei para o médico e arrisquei introduzir o leite em pó. Duas partes de água para uma de leite em pó para ver se o intestino dele se adaptava. E por magia, pelo maravilhoso Deus do universo que a gente tem e a fé, deu tudo certo e o Bruno começou com leite em pó. E hoje ele está com quantos anos e qual é o peso e a altura dele? Hoje ele tem 34 anos, 1 metro e 90 e acho que tem uns 83 quilos. Mas virou um homão, hein? Santo leite, hein? Ele é muito lindo. Ele é muito lindo por dentro e por fora, uma pessoa especial. Eu estou sabendo disso hoje, aqui, e ele é o produtor aqui fazendo essa surpresa, eu não sabia, minha senhora, mas eu já ganhei o dia, viu? Fiquei feliz, viu? Fiquei muito feliz. Fiquei feliz, muito orgulhoso aí da bondade do senhor Antônio e da senhora também. E agora eu queria dar uma faladinha com o Bruno e Deus te pague, viu? Parabéns, a senhora foi uma heroína também, lutou. Amém. Eu só tenho a agradecer e assim, a afinidade mesmo é de extra, sabe, espiritual e o Bruno é uma pessoa especial. evoluída espiritualmente. Tá bom, querida, um beijo para a senhora e de vez em quando já rezam a ave maria para mim que eu estou meio velho, sem ajuda. Eu gostaria de dar um abraço e agradecer pessoalmente. A gente tem muita gratidão. Eu quero fazer um convite a vocês, eu quero ter um encontro com vocês. Vocês moram em que bairro? A gente mora em Guarulhos, no Bosque Maia. Eu sou cidadão de Guarulhos também, numa segunda ou quinta ou de preferência domingo à noite, tipo oito e meia da noite, se vocês pudessem comparecer em um restaurante que eu os convido, vocês são meus convidados, queria que o seu filho, a senhora e o senhor Antônio fossem jantar comigo depois do terceiro tempo da Band, pode ser ali na Lameda Campinas, Lameda Campinas, no Lélis Tratoria, a gente vai matar saudades, não vamos tomar leite lá, mas vamos tomar um Guaraná, água mineral e um vinho, entendeu? Com certeza. Eu gostaria, gostaria sim de conhecer vocês três, pelo amor de Deus, que surpresa, que surpresa maravilhosa. Obrigado pelo convite e a gente vai sim, é só combinar, nós vamos sim, vai ser um dia muito especial para todos. O Guilherme já tem seus telefones e a senhora passará, ele vai passar o meu telefone e o telefone dele também e antes do final do ano a gente se encontra, tá bom? Muito bom. Obrigada por tudo. Muita gratidão, viu? Muito bem, Deus te pague, viu? É, o rádio existe para isso, entendeu? Mas eu confesso que não lembrava absolutamente disso, não, porque eu faço muitos pedidos e graças a Deus. Então, parabéns ao rádio. Por isso que o Mário Bacei, nosso diretor aqui, fala, o rádio não é só bola na rede, não é só política, o rádio é prestação de serviço, o rádio é amor. Quero falar agora com o Bruno, obrigado, viu senhora? Obrigado, um excelente domingo para todos os ouvintes e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, viu? Deus te pague, Beijo para a família. Deus te pague. Ô Bruno, tudo bem, Bruno? Fala Milton, tudo bem. E você? Você podia ter virado jogador de basquete. É, eu tentei, tentei jogar bola, dava para sair um bom quarto zagueiro aí, né? Agora, não vai me falar que é corintiano, né? Não, pô, eu sou da época que eu te ouvia desde pequenininho, meu pai contando a história aí do leite e você falava que torcer para o São Paulo era uma grande moleza. Agora a gente está sofrendo bastante. Agora está uma dureza. Porque se você fosse corintiano, eu ia tirar o leite de volta. Sensacional. E o que você faz na vida hoje, Bruno? Eu tenho uma empresa de consultorio ambiental junto com o meu pai e a gente trabalha nessa área de terraplanagem, obra, licenciamento ambiental, aterro. E é... A vida mudou bastante, né? De lá para cá. É engraçado estar no meu lugar, assim, porque eu vou ouvindo todas essas histórias desde que eu nasci, aliás, desde antes, na barriga da minha mãe. E tanta gente envolvida e tanta gente que lutou tanto para eu estar aqui é uma responsabilidade, né? Mas costumo dizer que eu sou grato por cada dia, porque nem era para eu estar aqui, meu Tom. E pessoas como você, como o meu médico, Sidney Federman, algumas pessoas aparecerão aí na minha vida para fazer diferença mesmo e tornar possível essa história aí de 34 anos. Sidney Federman, com certeza, é da comunidade hebraica, né? Pode ser lá do Sírio-Libanês. Não, do Einstein. Ele é judeu, não é judeu? Esse nome é judeu. Então, eu não sei dizer se ele é judeu, mas ele fez uma cirurgia experimental, né? Porque eu tinha 1% de chance de vida. Descobriram isso no ultrassom, imagina, 85, e aí a minha cirurgia era experimental, no final deu certo, e aí era vital que eu tivesse o leite materno. E não tinha banco de leite, né? Como hoje em dia tem, esse tipo de coisa. Não tinha internet, né? Essas facilidades. Então, assim, é difícil em palavras poder agradecer tudo que representou a sua fala ali no jogo do meu São Paulo. mas é uma história que faz bastante tempo que eu tava indo atrás. Eu só vou agradecer aqui também o Marcelo Braga, que ele foi a ponte aí, que ele influenciou para a gente conseguir falar. E... sem palavras, assim, eu só... meu coração é só gratidão, eu escuto todo domingo aí e dou muita risada com você, Milton. Agradeço de coração. A família... aliás, você faz parte da minha família sem saber. Pô, cara, demais, viu? E ele não me contou nada. Fiquei sabendo no ar aqui, não sabia, pergunta o Ricardo Moreira Garcia, eu vou dizer, você sabe quem? Quem? O jogador, não é? Surpresa. Surpresa, surpresa maravilhosa. Agradecendo, meu tom, Marcelo Braga, que é repórter, acompanhando o nosso do Globo Esporte.com, que é amigo da família toda e ele que sugeriu a pauta. Ele não tinha a mínima lembrança, porque quando você tem internet, você está aí no canto e tal, você tem internet, hoje você grava noventa e tantos por cento do que acontece, né? Agora, naquele tempo, era fita de olho, ficava por isso mesmo. Já fiz muito desses apelos que a direção da rádio pede e tal, e chega, agora é uma coisa dramática dessa, pelo amor de Deus, é emocionante. É por isso que Deus ajuda, viu? Porque isso aí, eu vou dizer com você, melhor coisa do domingo aqui, adorei o canuto, mas estou gostando demais de ouvir essa história com grande surpresa. Entendeu? Queria abraçar então a tua mãe, abraçar você, viu Bruno? Agora, se você fosse o corintiano, ia buscar o leite aí de volta. Com razão, com razão. Isso. Um abraço, Bruno. Um abração, viu Milton? Um abração, Guilherme, obrigado de verdade, são anos aí planejando pra isso, e eu agradeço do fundo do coração aí a Deus por ter colocado gente no meu caminho, como você, Milton, que fez a diferença. Muito obrigado, Deus te pague, mas a emissora tá de parabéns, os colegas da época, todo mundo, e o senhor Antônio Laranjeira, então agora o senhor vai anotar aí, depois que desligar o telefone, vai pegar o meu telefone, o telefone do Guilherme, e o senhor vai escolher um desses restaurantes aí, pode ser o Lélis Tratoria da Alameda Campinas, pode ser o Rancho Português no Desbandeirantes, o Rancho 53 da Castelo Branco, ou pode ser o Barbacoa, que é uma delícia também, lá no Renato Paz de Barros, aí nós vamos, esse é o tipo do encontro, porque eu só tenho esses jantares de negócio, é propaganda pra lá, é evento não sei pra onde, e tal, vou fazer dois agora pra mil, fiz dois em Curitiba, outro dia, três lá no Rio de Janeiro, mas é o seguinte, esse tipo de coisa que dá lento, isso aí é por isso que realmente as coisas correram tão bem, graças a Deus, pra mim, pra minha família e tal, pô cara, o senhor Antônio, eu tô até gaguejando aqui, faltam palavras, mas eu tô muito satisfeito, surpreso e muito satisfeito, Deus me pague, e muito obrigado pro rapaz, como é que chama, o colega da Globo Contro Com? Marcelo Braga, Marcelo Braga, que eu não tenho o prazer de conhecer ainda, vamos levar ele também, você não vai não, você com a Bruna, Bruna, você e a Bruna Total, você fala, as pessoas acreditam, que fique claro que eu sou solteiro, entendeu? Não tem nada de Bruna Total, não tem nada de nada. Você tá encalhado por excesso de feiura. É, isso é verdade. Então, tá vendo o senhor Antônio Laranjeira, o nosso jantar vai ter 6-3, eu, Guilherme Cimatti e Bruna Total, vamos tomar um pera manca lá, e vamos celebrar a vida. Senhor Antônio Laranjeira, Deus te pague, viu? O senhor me dá louco. Obrigado, viu, senhor Laranjeira? Caiu, tô refazendo aqui, só pra gente se despedir aqui, meu tão. Oi, meu velho aí. Ah, caiu a linha, caiu a linha. Voltou. Ô, senhor Antônio Laranjeira, senhor Antônio. Oi, oi, então fica combinado assim, tá? Vai ser tudo coordenado aqui pelo nosso Guilherme Cimatti. Tá bom. E muito obrigado, viu? Nunca imaginava um troço desse não, pelo amor de Deus. Eu que agradeço. Isso aí é como se minha mãe tivesse voltado. Um abraço. Outro. Obrigado. Fica com Deus, Milton. Tchau. 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 Tchau.